Amigos da TV Cultura, um grande abraço, imagens ao vivo do estádio Olímpico do Pará, jornalista Edgar Proença. Bem-vindo às emoções de mais uma semifinal do campeonato paraense, o Bamparazão 2018. Essa imagem mais aberta do Mangueirão, você vai vendo o torcedor que marca a presença, não é ainda o número que os dirigentes esperavam, mas um número interessante para que possa torcer pela equipe do Clube do Remo, que hoje vai ser maioria, e joga contra a equipe do São Raimundo. Já sabemos que a vantagem é do São Raimundo, o jogo no meio da semana, o São Raimundo venceu por 1x0, tem a vantagem de jogar pelo empate. Se o Remo fizer 1x0, vai decidir nos pênaltis. Vitória, acima de dois gols, entra o Clube do Remo. Já já toda... E hoje, muita chuva aqui no Mangueirão. Rolou a bola! Começa mais uma semifinal do Bamparazão 2018. Quem será o aniversário do Paysadu na final do Bamparazão? Parte o Remo. Esquerdinha, o lançamento errado, o Moisés é quem domina. Lançamento feito à frente. Olha que boa jogada aqui da equipe do São Raimundo na bola. Chute fraco do Jeová. Ele faz bem a proteção. Tirou onda ali, acabou perdendo a bola para o Belielto. O lançamento é feito para o Felipe Marques. Pelo lado esquerdo, vai para o chão, pegou a falta. Olha, tem pressa o Remo. Esquerdinha, a bola parou na água. Mesmo assim, ele consegue fazer cruzamento. Era para o Isaac! Aparece a zaga cortando. A jogada... O esquerdinha, quando viu que não dá para ajeitar com a perna esquerda, com a direita mesmo, ele vai lá e cruza. O Isaac estava esperando. De novo, ó. Essa bola é chegar no Isaac. Tá vendo o escanteio? Bola fechada, o goleiro ficou. Outra vez o TT tirando. Felipe Marques. Dominou a bola. Aí ele tem que cruzar. Vai na linha de fundo. Lado esquerdo. Olha aqui contra-ataque. A bola chega aqui na direita para o Felipe. Bruno Maia. Boca a bola, equipe do São Raimundo. Pode tentar cruzamento. Para a chegada. Olha que lance perigoso. O Felipe estava à frente, né? No clube do Remo. Esquerdinha vai passar pelo lado esquerdo. Felipe Marques girou. Vem a marcação do Bruno. Para o Esquerdinha. Essa bola parou na água. Se bom meio contra-ataque. Vai jogando bem alto para o Levy. Cruzamento. Chega tocando na bola o Sandro. Isso para jogar. Aparece Lima. Liga o contra-ataque com o Wendel. O Felipe está pedindo. O lançamento é para ele. Vem de trás. Vem embora o Felipe. Entrou na área. O Bruno Maia só olhou. O chute errado. Bola vai sobrar na direita para o Geofar. Aparece a zaga cortando. Sente um bom momento. Incentiva a bola do Dudu. Sai bem da vacação. Para a perna esquerda. Batida para fora. É o Levy. Impresso o Levy. É difícil para ajeitar. O bom bem a jogada. Achou o Felipe de novo. Tentou a penetração. Chegou o TT tirando. Olha o Geofar. Tentou direto. E aí o Vinicius tirou. O lançamento. A bola voltou aqui para o Wendel. Já penetrou. Dominou. Vai na linha de fundo em cima do Levy. Consegue fazer o cruzamento. Aí a demora. Passou a esquerdinha. A bola vai chegar lá. Esquerdinha. Mandou direto. Mandou para fora. A de Milson. Bola fechada. Na segunda trave. Era para o Mimica. E zaca de cabeça. E Mimica. A chance. E mandou colocado para fora. Até agora começou a chegar mais o Rendo. É bom ver. E as duas principais jogadas. Tirou com defeito a zaca. Voltou para o Mimica. O lançamento é feito. Do Isaac. No Vale. Interessante. E ninguém arrisca de fora nada. Você pode prestar atenção. Estamos vendo o lance de impedimento. Está aí mais à frente. Cultura Rede de Comunica vai ser lançado. Está no impedimento. Patrícia, a gente vê o impedimento. Tinha condição, né? Na hora do lançamento, ele vinha de trás ali. Na bola vem Isaac. Isaac. 6 minutos. Levanta a pentada ao segundo. Para perigo. Tinha condição. Tinha condição. Tinha condição. Toma a pentada no gol aí, meu filho. No rebol. Isso. Que camisa nova. Para errar também tem um direito de errar. Então vamos ver. 2 na barreira. O lançamento é feito. Olha o toque de cabeça. Tinha condição. No rebol. Isaac. Camisa 9. Olha como caprichou o Levy. Ele tirou a Denilson da parada. Desdeixa comigo. Cruzou na cabeça. Quando o Isaac faz as passas com a torcida. Fica mais à vontade para jogar. Esse é um gol de 9, hein? É gol de centroavante. É para marcar a presença. De novo por trás do gol. Chegou, cumprimentou. Ganhou da zaga. E botou Guemo na frente. Olha. E o São Raimundo aqui. Decidindo a outra vaga. Começa o jogo no segundo tempo. Sai o São Raimundo. Muito perto ali. A barreira está andando. O Leonardo também está posicionado. O Bruno de mão. Mandou direto. Encaixou o Vinícius. Mais no segundo. Conseguiu o cruzamento. Para o Elielto lá com essa bola. Isaac. Meu Deus. Isaac furou. Marcou impedimento. Olha, vamos ver. Impedimento? Não, não. É porque o bandeira apontou ali. Acabei me confundindo. Vamos ver aqui o cruzamento. Tiro de médio. Isaac está pedindo. Ele viu e olhou. Demorou um pouquinho. Trouxe para a perna esquerda. Levantou. Bola fechada. O Remo vem chegando. Felipe Marques chegou atrasado. Felipe Recife. Fechou essa bola por esquerdinha. Aperta o Remo. Sufoca. Vai atrás do segundo gol. Olha aí. Está valendo. Dudu furou. Voltou. Bateu para fora. Acredita. O cruzamento foi feito. Veja aí. A disputa de bola. E o Sandro deu nos pés do Dudu. Olha o que ele faz. Um campo melhor até. A Denilson. Tocou a bola na frente para o Elielton. Ajeitou. Chegou o Felipe Marques. Está valendo. Estão reclamando ali um penal. O Remo insiste. Bola de longe. Jader vai lá e pega. Conseguiu achar. Estamos vendo o lance do pênalti. A reclamação. Ele dá uma trombada no Elielton. Atropelou o Elielton. Eu acho o seguinte. O Andrei viu. Talvez ele não tenha considerado que ele quis fazer isso. Mas ele atropelou. É falta, né? Com intenção ou sem, né? O Felipe de novo. O lançamento é para o Isaac. Brigou pela bola. Podia dar uma ajeitadinha. Ele preferiu tocar. Nasceu o Remo de novo. Dudu. Tentou a tabela para o Isaac. Deixou. Brother Wilson. Pega bem. Ele pegou. Bateu na barreira. Olha o Jefferson Monteleve. Recebeu de costas. Sai da marcação. Levantou essa bola aqui para o lado esquerdo. O inimigo atirou na coxa. Agora ele viu o Felipe. E o Felipe vem com ela. Olha o topo encobrado aqui na direita. A bola ali vive. Bom lance aqui para o Elielton. Bateu para trás. Dá chance. Está valendo no toque. Gol. Corremos. Felipe. Felipe Váquez. A vibração do torcedor. A comemoração do Felipe. Veja a galera vibrando. Olha que boa bola do Levy. Para o Belielton. Ele bate para trás. Escorregou o jogador. O São Raimundo ali. O TT. Patinou ali na lama. E o Felipe Marques. A metida do Levy foi algo espetacular. A bola parou ali com a feição. Só fez tirar do Jado. Ele colocou para o fundo do gol. Dois para o Remo. Zero para o São Raimundo. Bom, meu. Um gol que a gente pode colocar na conta do Levy. O Levy teve uma ótima visão. Percebeu a infiltração. Ele em 8 de abril. O Levy tirando mais uma. Está valendo. A bola voltou. Para o Mademilson. Lançamento para o Elielton. Está no impedimento. Está para segurar um pouquinho. O Ademilson bateu forte demais. Olha o Jader. Vai lá. Tirou. Voltou para o Felipe. Para o Elielton. Mandou direto. Bateu no Jader. Complementa a jogada do TT. Oitado escanteio. Cobrado. Toque de cabeça. A bola vai passando. Tirou. A zaga do Remo. Quem tirou ali, rapaz? Foi o Isaac. Olha a bola na área. O toque furou espetacularmente. O TT. Fazer cruzamento. O lançamento é feito. João Vitor. Ele e o garoto Gustavo. João Vitor. Mandou direto. Olha a chegada atrasada ali do Chocolate. E é tiro de meta. Que perigo agora. Garota com possibilidade clara de empatar. Mesmo com um jogador a menos. Conseguiu achar um grande espaço na defesa do Remo. E não empatou por um detalhe. Desculpa. Não descontou por um detalhe. E o Remo ainda não soube aproveitar. Um jogador a mais. Não soube lá. E é que nesse momento eu não percebi. A impressão que você tem. O jogo está igual. É que está todo mundo com um jogador a menos. Foi bem o Adenilson. Elielton. Já poderia ter soltado. Mas ele preferiu correr com a bola. Consegue o giro. Mete para o lado esquerdo. Isaac fechou. Felipe Marques na penetração. Driblou. Ajeitou para o cruzamento. Demorou para a chegada. Elielton. Pé direito. Uma bomba. No peito. Está valendo. Na volta o Isaac está no impedimento. Boa. A bola para o Felipe. Vai invadir na grande área. Chance para o terceiro. Caiu. Levantou. Vai tirar do Jader. A chance para o terceiro. E é só tiro de meta. Agora acho que ele poderia ter dado a falta. Ele marcaria. Espera o lance. Se aí ele não consegue fazer o gol. Ou tentar a melhor jogada. Aí volta. O critério de vantagem do Andrei não funcionou agora ainda nesse lance. O Remo acabou prejudicado de fato. E era para marcar a falta e inclusive dar uma amarela. Bobinho vamos até 50. Vamos lá. Cinco minutos de acréscimo. Estão em cima do Andrei ali. É que o Felipe. Ainda não voltou. Está aqui a beira do gramado. Cruzamento foi feito. A zaga tirou. A bola veio o Elielton. Tirou esquisito. A bola tentou ali o Bruno. Esquerdinha fez uma jogada esquisita. Deu certo. Cadê o Esquerdinho. E o Bruno de Mão atropelou. Lavei amarelo para o Bruno. Vermelho. Acabou. Fim de jogo. O Remo classificado para a final do Manparazão 2018. Jogadores vão correndo. Comemora a cobrança em cima do Andrei. O Romário foi para cima. Há uma briga. O jogador do clube do Guilmanino de Nilson tentando apaziguar. O Andrei está tentando tirar. O Romário apontando no rosto de Alguerri. O Romário número 15 da equipe do São Gregorio. Acabando de forma triste. Aqui não era para acontecer. Bem a exemplo do que aconteceu ontem. E Nos vemos aqui. Tchau.